O Parque do Carmo é um parque que foi a antiga fazenda do Carmo, foi fundado em quanto parque? Em 1977 e fica na zona de São Paulo, no bairro de Itaquera. O mais importante é a quantidade de verde que tem aqui. O verde por si só já é atração. É difícil em São Paulo ter mais de 2.300.000 metros de área verde com sete nascentes de água protegida na capital. Além da área verde, você tem a tradicional festa da florada da cerejeira. A florada da cerejeira é um bosque com quase 5.000 árvores de cerejeira que a comunidade japonesa cuida, nos ajuda, se é um parceiro, nos ajuda a cuidar da cerejeira. E que em agosto tem a tradicional festa da cerejeira, que acontece há 38 anos. A florada da cerejeira é um bom dia. 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 A florada da cerejeira é um bom dia.